Muito bem, muito bem. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito boa noite. São exatamente 7h30, 19h30 e vamos agora começar mais uma análise rápida aqui no nosso canal Teha Metas e hoje a escolhida é a Amar. Amar 3, papel pedido pelo nosso amigo Wagner Santos, hoje nós vamos falar da Amar 3, lojas Marisa e também vamos falar de Bepan, Banco Pan, pedido pelo nosso amigo Samuel. Todas essas mensagens enviadas através dos comentários, então fique à vontade para deixar o seu comentário aqui em Amar pedindo um outro ativo ou até mesmo, deixa nos comentários o que você acha da empresa, tem na carteira, não tem, quem acredita que ela possa continuar sofrendo com toda essa questão de paralisação, deixe a sua visão de mercado aí nos comentários. Lembra que o nosso quadro de análise rápida é focado, aí a gente traz um determinado ativo e o foco é a gente estudar a movimentação de preço respeitando alguns conceitos da análise técnica, mas sem trazer recomendações. Fechado? Tamo junto? Então bora agora falar da Amar, tá? E reforço, tá galera? O canal ele cresce, ele continua me motivando a fazer vídeo aqui na parte da manhã, da tarde, da noite com o seu like. Então mete o dedo no like, tá? Mostra aí que você se importa com o nosso conteúdo, tá? Comente também, né? Lucas, tô aqui por você. Olá Lucas, muito bem Lucas, né? Ou Lucas, tudo bem? Enfim, deixa aí o seu comentário no nosso vídeo, mostra o que você está assistindo e também que se importa com o nosso canal. Fechado? E não esquece do joinha. Galera, então vamos lá. Amar, primeiro ponto que eu faço, galera, é apagar todos os estudos, tá? Eu gosto de apagar todos os estudos, pelo menos traz aqui, né? Deixa o gráfico, ó, limpinho pra gente, tá? Deixa o gráfico limpinho pra gente estudar. Às vezes até é interessante tirar até as médias, ó. Vamos tirar as médias, vamos ver como é que tá aqui a movimentação do gráfico, ó. Muito bem, muito bem, ó. Tá? Então a gente monta aqui, ó, o estudo que a gente pega aqui. Primeira coisa, a gente vai trazer, sim, um ponto relevante pra essa perna de baixo, tá? Vamos trazer as médias novamente. Nós temos aqui em cima, ó, era aqui um gap, né, ó. Era não, né? Ainda é um gap aqui, ó, onde você tem, né, a máxima tendo testado aqui nessa região de preço, ó. Região de preço tendo testada. Nós chegamos até a montar uma compra, galera, nesse dia aqui, tá, ó. Nesse dia aqui, ó, nesse candle. O mercado chegou a animar o seguinte, rau, desceu a ladeira abaixo. Então o primeiro ponto que a gente traz é esse cenário de teste. Testou essa região de preço, perde ela pra baixo, né, ó, perde ela aqui pra baixo, tá? E começa, aí perde as médias móveis de 8 e de 20 e começa a cair. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias aí com o mercado em queda. Se a gente reparar, nós temos também do mesmo jeito que a gente tem uma região de preço aqui como resistência. Nós podemos trazer essa região de preço como suporte. Olha lá, 1, 2 e aqui o terceiro toque. E mais, você tem o caminho limpinho para marcar aí até essa região de pelo menos aqui 3,70. O que a gente, o ponto que a gente traz é que ela começa a ter uma distância relevante pra média móvel de 20, tá? Começa a distanciar da média móvel de 20 e talvez aqui uma correção. É, apesar que o afastamento médio ainda tá muito longe pra chegar num topo, né, olha lá, tá? Falta, ele teria que cair mais e distanciar mais da média móvel de 20 períodos pra chegar no último topinho que foi criado ali dentro do afastamento médio, tá? Então aqui a gente traz a visão que o quê? Talvez uma correção poderia acontecer pela distância do preço da média móvel de 20, mas não tá tão relevante. Talvez acompanhar também o mercado no gráfico de 60 minutos pode chegar aí dentro de uma região onde pode segurar talvez o preço aí no último, aqui no último, peraí, deixa eu ajustar meu gráfico aqui, meu gráfico tá um pouquinho, aí ó, tá? Talvez aqui no último, aqui, aí, 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 tá? Então talvez testar esse fundinho aqui, ó, e se segurar nessa região de preço, no gráfico de 60 minutos, talvez, isso pode acontecer. Mas, no gráfico de área a gente vê que não, né, nós temos aqui simplesmente um mercado, né, um caminho limpinho pra marcar aí até essa região. Esse é o cenário que a gente tá vendo em lojas, tá? Em lojas aqui, lojas Marisa, olha lá, vim até lá, vim até essa região. Talvez você pode até me questionar, ah, Lucas, mas isso aqui não valeria de fundo, olha lá, né, talvez pegar aqui os fundos, lembrando, trazer só a sombra, né, olha lá, Lucas, tá testando, né, ó. Ó, deixa eu tirar isso aqui daqui, ó, ah, tirar isso daqui também. Olha lá, Lucas, testando ali as sombras, né, tá vindo agora testar essa região de preço, eu não poderia considerar também dessa forma? Calma, tá, calma, porque aqui você tá considerando-se as sombras, só que aqui você não tem ainda nenhuma confirmação que ela tá respeitando essa linha de fundos, né, Então a linha até inclinada, né, uma linha, não vou trazer aqui como uma LTA, né, linha de tendência de alta, porque até então você não tem topos ascendentes, assim, pra confirmar, né, essa linha de tendência de alta, tá? Mas aqui você tem um toque nela que a gente pode sim considerar, ó, um toque aqui, um toque aqui, e vamos ver como é que ela vai se comportar nessa região de preço. Mas o cenário ainda é baixíssimo, tá, e principalmente se ela perder essa LTA, né, ou essa linha, tá, de fundos aqui, tá, linha de fundos ascendentes, considerando as sombras anteriores, a gente traz a visão que se ela perder aqui, aí sim ela pode abrir caminho até de uma maneira mais intensa, até pra buscar essa região dos 3 e 40, tá, 3 e 3, é, seria essa região que nós trouxemos aqui, né, que eu trouxe essa região aqui, ó, sem considerar as sombras. Lembrando, uma região de topo e fundo, tá, nós temos que trazer o que? É uma região, então a gente considera também as sombras, né, então aqui a região de suporte pra esse preço, ó, ela vai nessa zona, tá, onde a gente considera as duas sombras aqui do ativo, tá bom? Então tem espaço pra cair, e vamos ver se testa, assim, se faz sentido essa linha testada, que foi testada com esses dois fundinhos aqui nesse dia, né, no dia, no dia 19 e também no dia, no dia 19 do 3 e no dia 3 do 4, vamos ver se ela se segura aqui amanhã, vamos ver qual vai ser a movimentação. Perderam ela aqui, a gente sabe que, na verdade, ela está com o caminho limpinho pra corrigir até essa zona de preço mais aqui embaixo, na casa aqui dos 3 e 70, tá bom? Vamos ficar de olho nela, como eu disse, eu tinha compra nela aqui em cima, nós somos estopados nessa região já, né, de 5 e 70, 5 e 60 aqui, e o mercado simplesmente veio e veio forte. Se eu tivesse comprado nela ainda, eu olharia, então, o gráfico de 60 minutos, repare que ela deixou aqui 3, 4 quentos aqui de lado, numa região de preço, né, e eu colocaria na mínima, meu estopzinho, pelo menos aqui nessa casa, né, de 3, abaixa um pouquinho, né, até, ó, 3 e 47, 3 não, perdão, 4 e 47, tá, mais ou menos nessa zona de preço, por quê? Porque pode ter ali, ó, tá vendo que os 4 e 50 tem um forte número de compradores, tá vendo, ó, forte número de compradores, então, ali, acaba se tornando uma região de suporte, tá, acaba sendo uma região relevante, perdendo essa região, pode abrir quietos pro ativo, então, eu colocarei minha ordem de venda, meu estop-loss na casa de 4 e 47. Gostou do vídeo? Deixa nos comentários, hein, qual é a sua opinião, deixa nos comentários o que você enxerga, e o que você está buscando também aqui no nosso canal, tenha metas, manda mensagem pra gente. Valeu, até o próximo vídeo, agora nós vamos falar de Bepan, tá, falamos ontem de IRBR, falamos de Tecnisa também essa semana, vou deixar tudo aí em card ao longo desse vídeo pra vocês. Valeu, até o próximo vídeo, tchau, tchau!